MÚSICA 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 Peraí, parou aqui? MÚSICA MEU DEI 옦ю Calma aí, calma Fica parado E aí é o Atacus Atom, estamos aqui com Hibrids Animais Animais Híbridos Eu joguei Esse jogo já faz uns anos Atrás e cara É muito legal A gente pode criar animais híbridos É sério, é muito divertido Eu tava olhando ali pela Play Store O que é gravar pra vocês por causa que não Eu não tava com criatividade nenhuma Nem ideia Aí eu vi esse jogo e pensei Ah, vamos gravar por nostalgia Bom Deixa eu ver Deixa eu ver Tá Um gorila Hum Ah, mensagem nos ibsubs Um gorila e um tiranossauro Vamos ver a desgraça que vai ser O raptor de costas prateadas Isso ficou uma bosta E sim A gente não Não É somente criar A gente pode jogar com ele também É muito legal É tipo O que é isso? Ah, tá Teleport Ahn Isso Esse jogo me lembra muito Spore Não sei Entendi Ahn Quando eu jogava Não tinha essas casinhas aqui A gente que tinha que Criar nossas casas E coisa e tal Vamos ver O que é isso? Tá bom Level up É Eu não sabia que era Uma propaganda Enfim Ahn Colocar aqui Hum Hum Pronto Acho que assim tá bom Não podia ter joia stick, né? Eu não lembro se tem Por que eu não lembro, cara? O que é isso aqui? Caranguejo cupcake Vou comprar alguma coisa Mas não vou pegar muito Vender artigos Quer algo especial? Já que você tocou no assunto Eu queria colocar minhas garras Em alguns set Eu mesmo os compraria Mas Vou pegar alguns Continuar Você Por que você mesmo Não pode obtê-los? Eu posso ter Enganado os híbridos Errados E posso ser banido Permanentemente do mar Também estou banido De padarias Enfim Ah, vou pegar Excelente Existem quatro conchas Que eu quero Um red shell Black shell Green shell Gold shell Pegue todos eles Ok, eu vou encontrar Ok, eu vou encontrar Boa sorte É no mar, né? Eu sinceramente não sei Onde é que fica o mar Aqui no jogo Eu não lembro O que é isso? Legal Ah, e por falar em Spore Que a gente Que quer dizer Que eu tinha comentado Não A primeira série Que eu vou fazer Quando Ganhar o meu Notebook No meu aniversário Daqui a Esse vídeo vai estar Sendo postado Dia 12 Daqui a um dia Tô gravando isso aqui No dia 11 Bom, deixa eu pegar aqui Pega Jacaré Lobo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vem cá Ah, deixa Ah, morreu O que que nós tem aqui? Beleza Ah Pega E pega Tá, a gente tinha que Encaixar aquele shell Lobo humano Vem cá Então O jogo tem anúncio Então a qualquer momento Pode ter anúncio aqui Aparecendo Aí eu vou ter que cortar Na edição Que merda Pronto Cara, tá bonitinho Esse jogo, cara É muito legal Tem outras criações Que eu posso fazer O que que tem aqui? O que que é isso aqui? Ah Tá O que que é isso aqui? Tá aqui Não tem nada Tá, eu tinha que achar Que esse negocinho O carinha tinha mencionado Aí Osso Não No poder Ah, entendi Vem cá Nosso Itkill Pronto O que que é isso aqui? Ah, tá bom Hit kill Pega aqui Tá, eu realmente não tô achando Os negocinho que ele disse Mas não era no mar? Opa, tem coisa aqui Ah Tá bem Fala com o tio aqui Oi tio, tem coisa aí pra nós? Porco de abacaxi O mundo é perigoso lá fora A menos que você seja espetado Espetado como eu Comprar artigos, vender artigos Hum Entendi Inventário Eu posso adicionar coisa, né? Equipar Eu não posso Também não posso Beleza Crafting Não Eu posso fazer Ah, que legal Ele fica Olha que legal Me fica com esse negócio Hum Que da hora Que da hora Gostei Bora fazer outras criações Bora, bora, bora Ah, novo jogo Vamos fazer outras criações Uma serpente Eu odeio cobras Ah, e um Hambúrguer Serpente Mais hambúrguer Igual Hambúrguer escorregadinho Tá bom Tá bom Vamos Um Forguilha Nossa, o que que é isso? E um polvo Vamos ver Diz Lula Esfagiamenta Eu odeio propaganda Tubarão E um mamaco Tubarão E um mamaco Chimpanzé Um mamaco Grande Branco Nossa Que louco Ahn Eu não sei O Yet Uma preguiça Foi Yet Mais Preguiça Igual Acabando a minha bateria Ser igual O homem ártico Música